E hoje nós vamos te mostrar um desfile muito legal e olha, com coisas que você pode usar na marcha. Eu, por exemplo, adoro acessórios, tô com a Thaís Santoro aqui do meu lado e olha, ela criou peças maravilhosas que você vai ver agora, que são lindas e são acessórios super legais. Eu falo, Thaís, que tem dias que eu combino a roupa com a biju, não a biju com a roupa. Sabe quando você acorda, por exemplo, quando eu ganho um brinco, que nem você me deu um brinco. Amanhã eu vou pensar que roupa que eu vou pôr pra usar com um brinco, entendeu? Eu não penso no brinco pra usar com a roupa, ou melhor, eu não penso na roupa pra usar com o brinco. Eu já penso assim, eu quero esse brinco, então o que eu vou colocar? Então o que eu acho que a biju, ela tem, os meninos estão mostrando aí um pouco do que a Thaís trouxe e eu acho que tem tudo a ver com a cara da gente. E transforma o look, a bijuteria. Transforma, se dá com uma camiseta, com uma camiseta branca, com uma calça jeans. Se você tiver um colar legal ou mesmo um brincão gigante, como tá usando agora, como esse que você tá usando mesmo, é maravilhoso, né? É muito gostoso, deve ser muito gostoso criar também. Porque hoje, e hoje tem uma diversidade de material, de estilo, você tem pra todos os gostos, de todos os tamanhos, de todos os tipos de peças. Eu tento sem pensar na mulher, a mulher que tá lá no dia a dia, que trabalha, e no final do expediente ela quer uma praticidade, ela quer uma peça leve, uma coisa que dê uma levantada no astral, né? Que todas nós merecemos, né? E é verdade, e fica, e olha, tem coisas lindas, eu vou chamar a Jéssica primeiro, pra você conhecer, e ver que lindas as peças que a Jéssica tá usando. A Jéssica tá com o bracelete, não, né? Não, ela tá de brinco, né? E colar. E colar. Olha só esse colar, o Adriano tá mostrando pra você, olha que lindo. A delicadeza dele, né? Uma coisa muito legal que eu pensei, né, porque a gente sempre pensa em inverno, cores fechadas, pesadas. E uma tendência bem legal, que tá vindo com tudo agora nesse inverno, são as peças em tons pastéis, o candy color, né? Então, dá uma leveza também, né? Dá aqui, dá a impressão de que é um dourado meio rosê, assim, uma coisa meio rosê? Eu gosto muito de usar o ouro envelhecido nas peças. Que lindo. Eu acho que a bijuteria dá um ar mais fino, além da durabilidade, né? Nossa, sem dúvida. E eu acho legal, porque quando você usa um colar nesse comprimento, que ele não tá muito no pescoço, a hora que você usa o brinco, o brinco também que ela tá usando é bem legal. Você vai ver o brinco já, olha que bonito. Vira um pouquinho a cabeça pro outro lado, isso, fica assim, Jéssica. Olha que lindo esse brinco. Ele não brigou com o colar, né, Thaís? Que eu acho bonito isso. Que pedra é essa que você tá usando? Todas as minhas peças são pedras resinadas, elas são acrílicas, são bijuterias finas, né? E eu penso sempre num brinco leve, por mais que ele seja um maxi brinco, você pode ficar muitas horas com ele na orelha e não vai pesar. O material é leve, né? Muito leve. E legal porque ela não tá... Porque antigamente, quando a gente usava um brincão, o povo falava que não podia usar o colar, né, Thaís? Verdade, verdade. Mas ainda não pode, se tiver muita informação, se tiver um colar muito curto, né? Isso. É um brinco muito comprido. Apesar que uma tendência que tá vindo super forte são as misturas dos acessórios. Ai, que bênção do senhor. Então eu vou mostrar daqui a pouquinho. Pode usar tudo? Pode usar tudo. Obrigada, viu, Jéssica? Deixa eu chamar a Tamiris pra você ir vendo as outras peças também, que tem um monte de coisa legal, vou até ser mais rápida pra mostrar o máximo de peças possível. Ó, quem tem cabelão também pode usar brincão. Fica lindo. Vamos ver como é que tá o brinco, como que é o brinco da Tamiris. A Tamiris, na verdade, ela tá usando... Tem o bracelete também da Tamiris. Ela tá usando aqui, ó, uma choker. Olha! Primeiro o bracelete, né, com pérolas. Que esse tá mais basiquinho, pode usar com tudo o que quiser, certo? Até numa festa, num casamento... Quer dizer, basiquinho nada, parece que até no... é um aço que você usa, Thaís? Isso, isso. Porque tem um brilhozinho. Tem essas pedras grandes, mas em volta dele tem um brilho, não tem? São micro zircônias. Olha que lindo, hein? Tá bem charmoso. Muito bonito. Ela vai mostrar também, ó... Olha o colar, o colar, o colar, ele não é um conjunto, mas pode ser, né, Thaís? Pode, o legal é misturar também, ficar muito presa. É, porque agora não tem mais o... Porque o tipo de ferro é diferente, não é? Sim, o que eu acho muito legal pra compor as peças é pensar sempre, ah, tô usando... Essa é uma choker, né? O que é choker? É esse tipo de colar? Choker é o tipo de colar que ele é mais... Que ele é mais duro... Mais duro e mais perto do pescoço. E não fecha, né? Ele é mais abertinho. As pedras dele são iguais a tapuceira, né, Thaís? É, o legal é você compor. Ela tem a pérola na choker e no bracelete também tem a pérola. Os banhos são um pouco diferenciados, mas tá ali ornando... E daí ela tá usando brinco ou não? Não. Não precisa? Não precisa. E se ela quisesse usar brinco aí, ela pode usar um brinco maior? Claro que pode, sim. E daí seria o quê? Seria com uma pedra mais puxada pra essas pedras... Sim, sempre pensando ou no banho ou na pérola. Ou na pedra. É uma pérola? É uma pérola. Eu achei que era pedra. É pérola, gente. Pérola. E daí você pode usar tanto brinco só de pérola ou do mesmo tipo de... Do banho. Do banho. Tá. Ficou diferente, bonito. Eu achei que você fosse usar um baita brincão nela por causa do cabelão. Você vê? Não tem nada a ver. Ficou bonito do mesmo jeito, sim. Ficou. É uma questão de estilo também, né? Sim, sim. Deixa eu chamar a Aline pra você ver a combinação que a Aline tá usando. A Aline tá com... Ela tá com uma choker também. Com uma choker. Eu tava tentando lembrar o nome. Choker. Com uma choker também. Você vê que bonita essa pedra escura? Que linda, hein, Thaís? E ela tá também... Uma tendência forte são os geométricos. Vira um pouquinho a cabeça pro lado esquerdo. Isso, isso. Eu quero ver esse brinco. Olha que lindo o brinco. Eu usei madeira. Ah, é madeira? Madeira, resina e ouro envelhecido. Olha só. E fez... E não é a mesma... Ele compõe com choker, mas não é o mesmo material, né, Thaís? Não. E ficou combinando demais. Ficou lindo nela. Muito bonito. Você vê a diferença? Você pode usar... É o que a Thaís falou. É essa tendência de você poder misturar os materiais e ficar bonito mesmo assim, né? Você vê um pouquinho de bom senso? Daí já ajuda, né, Thaís? Porque tem coisas também que não fica bem... Que nem às vezes... Por exemplo, você que é loira, se você usar o tom muito dourado, que não esse, mas um dourado mais claro, vai ficar da cor do seu cabelo. Não dá pra ver. Concordo. Tudo isso tem que prestar atenção, né? Tem que prestar atenção. Na hora de compor. O que a gente mostra pra você são as ideias de quem desenha, de quem é designer, de quem entende de moda. Inclusive, a gente sempre fala isso, que biju também é moda. Então, a gente mostra pra você a essência. As mudanças, as diferenças, você vai fazendo no teu dia a dia, né, Thaís? Deixa eu chamar a Jéssica de novo. Obrigada, viu, Aline? Deixa eu chamar a Jéssica de novo. Ai, que lindo isso. Que delicadeza. Outra choker. Mas a choker não é só aberta? Não, ela pode ser fechada também, né? Como que chamava antigamente isso? Era uma gargantilha, né? Gargantilha. É uma tendência que veio forte, que voltou ano passado, anos 90. Aí eu pensei numa coisa bem delicada, né? Pode estar compondo com brinco ou também só a choker. Já é uma peça, né? Já é uma peça. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, a pessoa que é mais fortinha, consequentemente, tem o pescoço mais larguinho. Daí fica bom a choker. Eu não indico tanto, que a gente pode fazer. Usar um pouquinho mais aqui pra baixo, pra não destacar demais o pescocinho. Isso, isso. Ah, quer dizer, você não precisa bolir. Você só usa um pouquinho de lugar, vamos dizer assim, né? Sim. E você usou uma pedra? Que cor é essa pedra que tá nela? Parece uma pedra meio mais verde? Não, ela é preta. Preta? Preta. Olha que linda, gente. E tem um brilho diferente, né? Essa tá bem combinadinho com a choker, né? Mas eu uso muito também. Só o brinco, né, Thaís? Ou só o brinco. Mas também dá pra gente combinar, né? Nossa, muito linda. Posso combinar do jeito que você quiser? É verdade. Lindo demais. Gostei. Obrigada, Jéssica. Deixa eu chamar a Tamires agora. Tamires também tá com uma combinação linda, linda, linda. Você ligou a TV agora? Nós estamos mostrando pra você um desfile super lindo da coleção nova de bijus da designer Thaís Santoro. Ela faz acessórios lindíssimos. Olha essa pulseira, que linda. Parece que ela... É porque a gente olha daqui e parece que tem uma pedra verde, né, Thaís? Ou não? É uma pedra resinada também e ela dá a impressão de um madre pérola. Nossa, que coisa mais linda isso, gente. E o legal é essa também uma tendência que vem super forte até pro verão. Levanta um pouquinho o braço, Jéssica, o Tamires, pra eu ver melhor essa... isso. Eu queria ver dos dois lados essa... olha que lindo. Mas o que você tava mostrando não era esse. Levanta o outro braço. É, eu quero ver a outra. Que a gente tava mostrando antes. Isso, olha que bonita. Ai, parece aquelas madri... madri pérola, né? Isso. Gente, que lindo isso. Isso. E o legal, a ideia é de usar, né, os braceletos mais delicados e um em cada braço. É, e tem que deixar... você tá vendo que tá meio preso no braço dela, parece que tá apertado, mas não é. É porque tem que firmar, porque senão ela cai do braço. Sim. Quanto mais fino o braço, mais difícil é pra você usar. Sabe que eu quase não uso essas coisas. Meu braço é bem fininho, ele não para. E fica lindo. Daí vem aqui em cima, assim, daí eu quase não uso. É verdade, você fica... aquilo vai te incomodando tanto que você acaba tirando. Sim. Tanto que vai descendo toda hora, que daí fica feio você ficar mexendo, né? Olha que linda, choker. Nossa, que bonita. Essa pedra ficou linda, viu, Thaís? Parabéns. Obrigada. Muito, muito delicado, né? Pra você que não gosta de bijuterias muito grandes, exageradas, essas são, assim, lindas. Combinam demais mesmo. E você vê que aquilo que nós falamos de novo aconteceu. A Thaís, mesmo tendo cabelão e tudo, a Thaís optou por destacar mais o pescoço, que é longilíneo. Os braços, ela pode até usar um anel se ela quiser também. Claro. Tá muito lindo. Obrigada, viu, Thaís? Deixa eu chamar a Aline de volta. Quanta coisa bonita, meu Deus. Aí tem uma sobreposição de colares, né? Sim. Que eu acho bonito também, fica bonito, fica diferente. Você vê que tem um colar um pouco mais comprido e o outro um pouco mais curto. Do mesmo material, né, Tha? Isso. E o legal é que ela tá com um maxi brinco, né? Que chama bastante atenção. E eu optei por colocar um colar que chama mais atenção aqui. Então ela ficou longilínea. É mesmo. Vem um pouquinho pra eu ver esse brinco. Olha que lindo. Olha que bonito esse brinco, hein? Dá um destaque danado também o brinco. É muito legal que você consiga fazer essa mistura tranquila. Sim. Porque aí você vê que o material do brinco é praticamente o mesmo do... Acho que é o mesmo, né, Thaís? Ele tem a mesma cartela de cores. Então é legal porque é meio parecido. Daí você dá essa impressão de conjunto que não precisa necessariamente ser. Mas te dá uma composição bonita e você não fica brigando com a... E ainda, né, a mulherada fica na dúvida. Ah, eu posso usar? O que compor? Quando tá na dúvida, colocou um maxi brinco. Vamos enfatizar uma parte que não seja aqui se você tá insegura pra usar o acessório. Então a gente tá enfatizando aqui e enfatizando a parte de baixo. Ai, muito lindo. Obrigada, viu, Aline? Ô, Thaís, vem pra cá que eu quero que você me mostre o que a gente não mostrou nas meninas. Você trouxe mais algumas coisas aqui, né? Trouxe, sim. Olha que lindos brincos. Olha, tem vários brincos diferentes com pedras até mais brilhantes, olha. Eu uso muito essa coloração na minha coleção porque combina com tudo. E essa é a ideia da mulher da minha marca. Você vê que lindo, gente? Olha que bonito. Você pode usar com diversos estilos de roupas, né? Essa é até com jeans mesmo, como eu falei. Com jeans, uma camiseta. Colocou o brinco. Esse daqui foi o que ela já tinha usado. Isso, é o que ela usou no brinco. Mas você vê que tem umas pedras aqui de perto, né? Porque de longe não enxerga nada mesmo. De perto tem umas pedrinhas azuis aqui, tá vendo? A Adriana tá te mostrando, dá pra ver direitinho você que tá aí em casa. Não sei se você já tinha visto, mas eu fico encantada porque eu não tinha visto ainda. Não, e esse tom meio salmão, meio rosê, ficou lindo, Thaís. Bem delicado. E eu gosto dessa coisa de não ser pedra verdadeira, sabe? Porque eu acho que dura muito mais, sabia? Eu que tenho muito brinco e gosto muito de brinco, dura mais do que a pedra mesmo. A pedra arranha, começa a arranhar. O resinado tem uma durabilidade muito maior. E olha, esse tom também tá muito na moda, combina com tudo, né? Com tudo. Você põe uma roupa preta, um casacão preto nesse inverno, fica lindo demais. Bom, vou mostrar mais, já vou aproveitar. Esse daqui tinha ido, Thaís? Esse foi? Esse foi. Esse aqui não. Esse não. Olha que bonito esse. Bem delicado. Parece um estilo de pérola, né? Também. O que é legal é que a gente pode até jogar com aquela choker de pérola. Tá vendo que ele tá combinando a pérola do brinco com a pérola do quarto. Eu já vou mostrar a choker já pra você também. Mas você vê que lindo que é esse também? Pra quem tem o cabelo mais escuro, fica super bonito, né, Thaís? Sim. Olha que lindo isso. Dá um destaque. E você vê, esse daqui não é um brincão gigante, mas ele tem um brilho todo diferente, que até a gente que gosta de brinco maior, acaba voltando um desse sossegado. Você também gosta de brincão, né? Adoro. Mas dá vontade de usar uma coisa mais delicada. Esse aqui é o que a Thaís tá usando, né, Thaís? É, a tendência forte. Olha que lindo. As bolas. Ah, esse de bolas eu achei maravilhoso também. Isso aqui dá um destaque, gente. Esse é exatamente o que você tá usando, né? Esse que eu tô usando. É que a gente mostrando aqui na câmera, dá pra ver o estúdio inteiro aqui na bola, Thaís. Olha lá no vídeo. Olha que legal, que lindo. O que ela tá usando tá lindo também. Não se mexe, que a gente tá mostrando vocês. Deixa eu ver qual mais que a gente não mostrou. Ah, e amarelo. Olha que lindo também. Tão difícil, né, você achar brinco nessa tonalidade mais amareladinha. Olha que lindo. Thaís, quanta coisa bonita, viu? Ai, que bom que você gostou. Olha, essa daqui, achou aquilo que a Thaís tinha falado. Que combinava. Agora eu vou pegar o brinco pra você ver. Ó, essa daqui, que combina com essa daqui. Mas na verdade a pérola, você pode, se você tiver uma pérola na sua casa, um brinquinho de pérola só já era, né, Thaís? Tá lindo. Que lindo, Thaís. Pode voltar logo pra trazer mais coisas lindas pra gente ver. Gente, fala a verdade, tem muita opção pra você escolher. A Thaís tem o site, ah, pelo site é bom você escolher, tem um monte de opções lá também, né? Muita coisa linda. Dá pra comprar também pra internet? Dá, pra comprar online. ThaísSantoroAcessórios.com.br Tá aí na tua tela, ThaísSantoroAcessórios.com.br Tem o Insta, que é Thaís.Santoro.acessórios E olha, você pode fazer a tua escolha, ela é entrega em qualquer lugar do país, no Brasil inteiro. E eu acho muito legal que você tenha essas peças, porque primeiro, se você souber cuidar delas, não usar perfume depois que você coloca a peça pra não ficar desbotando, não perder a cor, não deixar guardado de qualquer jeito pra não perder, porque é assim, É bem feito, mas se você não cuidar, não adianta porque cai pedra mesmo, se você jogar tudo em qualquer lugar, então se você tiver cuidado, você tem peças bonitas pra vida inteira, né Thaís? Cuidar com carinho. Guardar bonitinho, uma em cada saquinho, bonitinho, tá vendo? E nós ainda somos atacadistas também. Olha, que legal. Então tem todas as informações no nosso site, se você é lojista e quiser revender na sua loja. Ah, Thaís, adorei. Obrigada, minha querida. Obrigada pelo patrulhado. Você é sempre bem-vinda. Você tá aí vendo essas meninas lindas, com as peças lindas também. Olha só que linda. Maxfama.com.br é o endereço eletrônico da Maxfama pra você contratar as meninas do casting da Maxfama. As meninas não, os modelos do casting da Maxfama, eles têm um casting variadíssimo que vai desde recém-nascidos até o pessoal da terceira idade, ou melhor, da melhor idade pra todos os tipos de eventos. Então, entre no site da Maxfama, maxfama.com.br, pra você conhecer mais o casting deles. Eu tenho certeza que vai ter modelos lá que se adequem àquilo que você precisa ao evento que você está fazendo.